Antônio! Que é, mano? Mas tô num problema, Antônio. Que é, mano? Porque cê sabe que a minha comadre ficou viúva, né, Antônio? Sim. E eu também sou viúva e eu queria dar uma casada com ela, Antônio. Ué, por que cê não casa, mano? Porque eu tenho vergonha de falar com ela, ué. Ué, mas o que é que eu falo com ela, eu falo. Cê faz isso pra mim, Antônio? Ué, mano, eu sou especializando nisso aí, mano. Mas como é que cê vai falar com ela, Antônio? Ué, mano, ela gosta de moda. Ela é doida por moda. Gosta, mano. Ih, Antônio. Negócio, vamos lá fazer uma serenata pra ela, mano. Serenata? É. Vamos lá? Vai, vamos. Então vamos lá, nós dois faz uma serenata e eu bato um papo com ela, mano. E lá você conversa com ela? Converso com ela. Eu sei a casa dela. Então vamos lá. É ali naquela rua ali, ó. É. É aqui, Edói? É aqui já? Já cheguei, mano. Aquela casinha? É, bate a viola aí, pode bater a viola, nós já vamos cantar. Vamos lá, então. Comadre, o compadre morreu. A chora vai viver sozinha. Se quiser caixar de novo, comadre, a chora poderá ser minha. Oh, vai que verso bonito, Edói. Gostou, amado? Nossa senhora. Amado, ela já tá se... já tá levantando, amado. Será? Tá, amado. É um barulhinho lá dentro. Ai, Antônio, você me manda, Antônio. Acho que ela tá gostando da moda. Vamos cantar outro verso? Vamos, amado. Só o amor constrói, amor seu cumpade tem. A chora viver sozinha, comadre, eu acho que não convém. O que se passou com nós, não foi culpa de ninguém. A chora ficou viúva, comadre, eu sou viúvo também. Oh, versão bacana, dois. Tá certinho, amado. Nossa senhora, você me mata, Antônio. Amado, ela tá acendendo a luz, amado. Acendendo o quê? A luz. Ai, meu Antônio, você me mata, Antônio. Amado, ela tá vindo na ginela, amado. Na ginela? É, amado. Ai, meu Deus, vamos cantar outro verso? Vamos outro verso, amado. Tá gostando da moda. Tá gostando da moda. Comadre, eu estou aqui, por favor, abra a ginela. Venha ver o seu compadre, comadre, senão eu quebro a tramela. Eu quero viver juntinho, que nem o cravo e canela. Vamos já juntar os trapos com o mato e ver a vida mais bela. Ah, beleza, diverso, Antônio. Amado, eu não tô gostando, não, amado. Por quê, Antônio? Ela tá indo embora, amado. Ai, meu Deus. Não, amado, vai dar zebra, amado. Ai, Antônio, você me mata, Antônio. Amado, ela viu o cheio e foi embora, amado. Ué, viu eu e foi embora por quê? Ah, você tá muito mal arrumado, amado. Será, Antônio? Você tá descarto, tá com baia no bolso, amado. Mas será? Ah, você tem que comprar um pareio novo, amado, fazia barba. Pode deixar, então, Antônio, que eu vou comprar um terno amarelo, uma botina amarela. Sério, tem que vir de botina nova. Eu quero vir aqui no stick. No stick? É, vou chegar aqui bem bacana mesmo. Vambora, não é volta outro dia fazer serenata? Então vambora. Tchau, comadre. Tchau, ingrata. Tchau, orgulhosa, mal agradecida. Fica dando bola pra mim, depois não quer, né? Superba, fingida, ingratona. Ingratona. Você vai casar com o amado, ingratona. Tem que ser com o amado, vai casar com o amado, tu vai ver, ingratona.